Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileiro. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Um fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar. Naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol. E o povo a escutar, histórias tão bonitas. Seu jeito amigo, de se expressar. Enchia o coração, de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão. Naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer. O mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar.